Olá tecladistas, nesse vídeo vamos comparar dois teclados para iniciantes, o Yamaha PSR E383 e o Roland EX-10. O EX-10 foi lançado em 2023 e o PSR E383 agora em 2024. O Roland EX-10 pertence à mesma geração do Roland EX-50, mas é um modelo mais básico e barato, ideal para quem está começando do zero. Essa versão aceita pilhas e tem preço sugerido equivalente ao seu rival PSR E383. Esses dois teclados pertencem à mesma categoria, são teclados para estudantes, pessoas que estão iniciando suas aulas de música e aprendendo a tocar do zero, por isso são custo-benefício e não são adequado para uso profissional. Os dois modelos são arranjadores portáteis, ou seja, são projetados com tamanho reduzido e menos peso para que possa ser transportado com mais facilidade. Além disso, ambos os modelos aceitam pilhas para que também sejam ligados sem uma tomada de energia. Nessa lista podemos ver que o teclado da Roland é um pouco mais leve, mas não é uma diferença significativa. Ambos os modelos têm dois alto-falantes, com 2,5 watts cada alto-falante para que você possa ensaiar sem necessidade de uma caixa amplificada. Os dois teclados são 12 volts e possuem entrada de pedal para sustentação. O Roland EX-10 tem entrada para microfone, mas o PSR E383 não tem. Outra diferença é que o Roland EX-10 tem uma entrada auxiliar, mas em formato P10, enquanto no teclado da Yamaha a entrada P2. Em minha opinião o Yamaha levou vantagem por ter entrada P2, pois esse tipo de entrada é ideal para conectar celulares. No Roland também é possível, mas é necessário um cabo auxiliar adaptado. Lembrando que a entrada auxiliar serve para ligar em outro dispositivo, para que o som desse dispositivo toque nos altos-falantes do teclados. Os dois teclados possuem entrada USB Tor Host, para cabos USB tipo B que transformam o teclado em um controlador MIDI conectando em um computador. No PSR E383 essa entrada serve para mais uma função, enviar e receber áudio digital. Isso é possível porque esse modelo tem interface de áudio. Os dois modelos de teclados não têm entrada USB tipo A para pendrive como nos modelos mais avançados. As saídas fones output servem para ligar em um fone de ouvido ou em um amplificador externo. Cada modelo tem apenas uma saída de áudio, mas essa saída é em estéreo, não sendo necessário usar dois cabos mono. Os dois teclados têm teclas sensíveis ao toque para acrescentar dinâmica nas performances. O Roland EX10 tem uma polifonia maior, mas o Yamaha levou vantagem na quantidade de timbres e ritmos de fábrica. Os dois modelos não possuem expansão de sons, mas o E383 tem memória para o estudante carregar até 10 ritmos novos. São 10 espaços vazios para você importar do computador com um cabo USB. No teclado da Yamaha você pode gravar 5 músicas, com ou sem o acompanhamento, com capacidade máxima de até 10 mil notas, enquanto no Roland cabe apenas uma gravação. E um ponto muito negativo no EX10 é que os dados de gravações serão perdidos após desligar o teclado, ou seja, quando você ligar o teclado novamente, sua gravação não existirá mais. Observação, os dois teclados não gravam arquivos de AudioWave e nem MP3. Esse vídeo é apenas a parte 1, haverá continuação, vejo vocês na parte 2. E até a parte 2.